Dando uma cara nova na cozinha, gastando pouco. Eu sou a Ângela Cristina, aqui do canal da Flor de Camila. E o tema do vídeo de hoje vai ser sobre decoração. E as igurias, mas antes da gente começar a falar sobre decoração, eu queria contar um pouco pra vocês a história de como que a gente construiu aqui a nossa cozinha. E eu tava meio enjoada, por causa que a pedra tava muito escura, deixando o ambiente muito escuro aqui atrás, porque não tem janela aqui na cozinha, somente aquele vidro lá em cima, e aqui tava ficando muito escuro, né? E sem contar que o módulo aqui, a madeira, já tava ficando muito sujo, né? E pra facilitar a limpeza do dia a dia, porque o que a gente procura na nossa casa é praticidade no dia a dia. Então eu resolvi fazer esse envelopamento da pedra, ao invés de tirar tudo, porque o custo seria muito maior de colocar uma pedra nova aqui nesse espaço. Então eu optei pelo envelopamento que vai ficar lindo. Essa parte do móvel de baixo, gente, eu já tenho quase 30 anos, então ele é um móvel de madeira, bem resistente, né? Só que ele já tá com muita marca, ele era de tom amadeirado, aí eu acabei pintando e isso foi sujando. E agora eu vou fazer o envelopamento dele bem branquinho, pra ficar mais clean, assim, mais limpinho, né? Porque aqui, com o passar do tempo, foi sujando e ficando bem desgastado. Então eu quero trocar isso também. Gente, esse sonho só tá sendo possível realizar graças ao Maurício, da M.A., que está fazendo essa parceria junto comigo, né? Pra fazer esse envelopamento aqui, onde eles vêm e fazem todo o processo, né? E aí vamos tá mostrando pra vocês no decorrer do vídeo como que é feito isso. Gente, primeiramente eu comecei conversando com o Maurício da M.A., onde a gente esclareceu todas as dúvidas sobre como que seria pra colocar o envelopamento aqui da cozinha, né? E ele me ajudou a escolher os materiais e o que foi mais indicado. Gente, tem muita coisa bacana, tem vários tipos de materiais, dependendo do seu gosto, né? Então por isso que eu tô escolhendo aqui um tom bem amadeirado pra fazer a bancada e a parte de baixo eu vou fazer branco pra ficar bem clean. Então por isso que eu tô escolhendo aqui, gente, agora vamos falar com o Maurício da M.A., que ele vai explicar tudinho pra gente as nossas dúvidas sobre como que faz a colocação, a manutenção, a limpeza, né? E o pós, depois, como que eu vou tá fazendo pra manter aqui esses adesivos. Fala um pouco pra nós, Maurício, sobre como que é isso daqui, esses adesivos aqui, assim, gente, olha que coisa mais lisa, olha só a textura, não é papel contact, não, gente. É envelopamento que a gente fala mais isso? Sim, esse é o nome do processo, envelopamento, né? Então, a Ângela aqui no projeto dela, ela escolheu o branco, tá? Ele é um branco bloqueado, então se você tem um móvel escuro, a gente consegue fazer um envelopamento porque automaticamente que ele vai bloquear, ele vai deixar o branco branco mesmo. Então, a Ângela escolheu esse branco pra parte de baixo e pra parte de cima, a Ângela escolheu esse amadeirado que é da linha Decor, tá? Que é um material muito bonito. Depois do processo concluído, vocês vão ver que ele fica lindo mesmo. Ele é um material bem grosso, pessoal, entendeu? É um material, assim, que sai muito em envelopamento de móveis, cozinha, tampos, né? Nesse caso aqui da Ângela aqui. E ele é um material muito bonito, né? Então, esse é da linha Decor e o branco que ela usou pra fazer a parte de baixo é um branco bloqueado. Ai, eu já tô aqui na expectativa, gurias e guris, pra ver como que vai ficar esse aqui pronto, né? Segura a ansiedade, né? E assim, Maurício, quanto tempo mais ou menos leva, assim, pra fazer um projeto, dependendo muito de como que é o móvel, da pessoa, né? É, isso depende muito do móvel, né? O que que é cozinha? A gente faz muito móvel, cozinha, eletrodomésticos, né? E também tem a durabilidade. Ah! Deixa eu ver ele perguntar, né? E essa? A durabilidade, pessoal. Esses materiais, eles são os materiais que, primeiramente, eles são feitos pra ficar na parte externa. Então, ele vai pegar chuva e sol. Automaticamente, quando a gente faz ele na residencial, decórdia residencial, tu pula essa etapa. Então, a durabilidade dele... O que que a gente sempre pede pro pessoal cuidar, né? Não passar nada abrasivo, nada cortante, que isso não tem como adesivo, né? Ter uma durabilidade, uma resistência sobre isso. Mas o restante vai ter uma durabilidade, né? No mínimo, aí, por 5 anos, né? Nossa, que é muito resistente. E olha só que coisa mais linda. E pra limpar, né? Deve ser super prático, né? Tu só passa um paninho aqui, assim, porque olha só como ele é liso, gente. Ele tem uma textura muito delicada. Ele é maravilhoso. A limpeza eu acho que é a parte mais fácil ainda, porque a limpeza, qualquer paninho úmido, tu vai manter limpo um bom tempo. Que legal, né? Então, olha, gente, bora lá, Maurício. Então, bora lá, vamos botar a mão na massa pra ver como que vai ficar bem prontinho. Gente, e o link, eu vou deixar aqui o link pra vocês entrarem em contato com o Maurício. O Maurício, ele atende... Conta um pouco pra gente pra onde você atende, o Grande Porto Alegre? É, o nosso foco é ser uma loja móvel, né? Porque a gente sempre tá fazendo instalação na residência do cliente. Então, a gente atende, tenta atender de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, né? Vale dos Sinos e até o litoral. Que é o que a gente chama o nosso foco. Que coisa boa, gente. Então, se você mora por aqui na As Redondezas, né? Pertinho de Buti, Porto Alegre ou na praia, né? Então, você pode estar entrando em contato com o Maurício. Vou deixar o link aqui embaixo pra você estar conversando com ele. Então, tá fazendo esse envelopamento maravilhoso também aí na sua casa. Gente, vamos falar agora sobre a textura desse material. Vocês não conseguem sentir, mas ele é bem texturizado. Um material de primeira linha. Olha só como ele é lindo. Maravilhoso. Dá pra ver bem assim as nervuras que ele tem. É muito bonito. Diferente. Olha só. Olha aqui. Isso daqui é um material contact. Olha só a diferença que existe, né? Então, muitas pessoas acham que o papel contact vai ficar a mesma textura, né? Não, gente. Isso daqui é um material de primeira. Muito bom. Que fica... Não é papel contact. Com relação a esse outro, a pedra que eu já tenho aqui em casa, gente, dá pra ver, ó. Tu coloca assim os dedos e dá pra ver bastante sujeira. Fica marcado os dedos, né? Fica marcado os dedos, né? Já esse daqui não vai dar pra ver a sujeira. Não vai dar pra ver a marca dos dedos. Olha só que coisa mais linda. Então, praticidade que é o que a gente gosta. E, gente, pra parte de cima aqui, onde é que eu tenho a pedra, eu escolhi esse tom amadeirado. Que vai ficar bem texturizado aqui em cima na parte de cima. E parte de baixo, gente, aqui do móvel da madeira, eu escolhi esse branco. Olha só que coisa mais linda. Maravilhoso, né? E será que vai ficar bonito, gente? Comentinha aqui, eu quero saber o que vocês acham que vai ficar lindo, maravilhoso. Estão gostando? Agora eu quero mostrar pra vocês como que ficou aqui esse já feito essa parte do empelocamento aqui na parte de baixo, a parte branca, né? Olha só como era o antes e o depois. Agora ficou lindo. Não dá pra nem ver a emenda aqui do adesivo. Ficou perfeito, gente. Olha só isso. Tava bem preocupada, gente, com relação a esse rodapé aqui. Até a parte onde é que tem essas ondulações aqui, assim, não dá pra nem ver. Olha só como ficou perfeito os detalhes, gente. Olha só. Muito lindo. Um acabamento perfeito. Maravilhoso. Gente, o Maurício, da EMA, ele trabalha já há mais de 20 anos com envelopamento de móveis. Onde não tá só envelopando móveis, mas também geladeira, fogão, ar-condicionado. E aí, às vezes, você já tem um móvel na sua casa e vai custar muito menos você fazendo o envelopamento do que você comprar novo, né? Então, você vai estar dando uma repaginada. Você vai estar restaurando um móvel que você já tem aí na sua casa. Então, imagina você comprar hoje uma cozinha nova. Quanto que vai custar? Vai custar muito alto o valor. Então, você pode estar revestindo, né? Fazendo o envelopamento do móvel que você tem sem gastar muito. O investimento vai ser bem menor do que você comprar tudo novo. E aí, fizemos uma pausa na reforma pra fazer o almoço. E o que que tu tá fazendo aí, mãe? As gurias gostam de comer uns cogumelos. Hoje vai ter um sanduíche de cogumelos e feijão com arroz. Aproveitando, porque depois eles vão estar fazendo a parte do balcão aqui em cima, né? Então, agora pra desligar, eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui onde eles já fizeram. Aqui nessa parte, gente, eles colocaram já... Aqui já tá envelopado. Olha só, dá pra ver muito bem a diferença. Olha só que coisa mais linda. Como eu falei pra vocês antes no vídeo, é um móvel bem antigo, né? Então, eu já tenho ele há quase 30 anos, esse móvel. Aqui dentro também, eu vou tá pintando mais tarde, né? Porque tá bem feinho, né? Tá bem feinho, né? Porque a gente vai colocando panela, panela aqui dentro fica preto, às vezes do fogão. Então, eu vou tá fazendo essa, pintando a parte de dentro pra ficar mais bonito e ficar tudo branquinho e ficar limpo. E também fazer uma organização, porque eu nunca vi, gente, como a gente vai guardando coisas com o passar do tempo que a gente não vai usando mais. Então, na parte de dentro, você não vai envelopar, né? Não, eu não vou envelopar na parte de dentro. E que tinta? Sim, somente a parte de fora, né? Eu vou pintar ele de branco pra ficar bem bonito assim também. E que tinta tu vai tá usando ali dentro? Ah, isso, ainda eu vou tá escolhendo e eu vou mostrar pra vocês, gente. Se vocês querem que eu mostre todos esses detalhes de qual tinta vai ficar melhor, então vocês comentem aqui que eu vou tá fazendo um outro vídeo, né? Aqui, gente, olha só que lindo que ficou! Aqui, assim, esses desníveis que vai dando assim, gente, parece que é da própria madeira, olha só. É da própria madeira, mas parece que é. Ficou assim, bem os desníveis, assim, ficou perfeito. Parece que faz parte da... Parece que faz parte desse material, né? Aqui, a parte de cá, gente, olha como ficou branquinho. Era justamente isso que eu queria, né? Depois, é só passar um paninho úmido pra limpar. Vai ser super fácil pra limpar. Nossa, eu tô muito feliz com isso, né? Depois eu vou mostrar mais detalhes pra vocês quando eles vão tá fazendo aqui a bancada pra gente poder tá esclarecendo dúvida. Porque como a gente vai tá mexendo também tanto com o fogo pra mostrar pra vocês direitinho quais os cuidados que precisa ter depois de tá envelopado, né? E aqui também com a água, né? Porque também é uma preocupação que os gurias, gurias e eu também tenho, né? Então, o Maurício, da MA, vai tá explicando direitinho pra gente como que funciona isso, né? Então, eu tô louca pra ver como que vai ficar depois de pronto, né? Tô super ansiosa, né? Tá ou não tá ficando bonito, gente? Comentem aqui que eu quero saber a opinião de vocês e quero ver quem vai também tá se empolgando e fazendo uma reforma em casa sem tá gastando muito, né? Porque isso também era uma preocupação minha, né? Como que eu ia fazer pra não precisar comprar e pra poder tá dando essa repaginada aqui nos móveis, né? E o Maurício, ele tem muita experiência nisso, né? Ele faz, gente, a geladeira, ele também, ele tava me mostrando uns antes e depois mas eu vou deixar aqui o Insta dele pra que vocês possam... Aqui embaixo vai dar o link do Instagram dele onde vocês podem olhar geladeira velha que ele reformou, gente ficou que nem novo! Nossa Senhora, né? Eu tô pensando em fazer lá no meu ar-condicionado que já faz muito tempo que eu tenho e ele também faz, né? Então, fica super bonito, fica prático também pra fazer limpeza, né? Pra limpar, né? Pra limpar e dar aquela cara nova sem a gente precisar tá gastando, comprando algo novo e você vai tá utilizando aquilo que você já tem em casa e você pode investir esse dinheiro numa outra coisa que talvez você tá pra que comprar novo se você já tem tudo, não tá nada estragado, né? Imaginem, gente, tá refazendo toda essa cozinha quanto ela não ia tá gastando? Eu ia gastar muito dinheiro, gente, com certeza eu ia gastar rios e rios e rios de dinheiro e ainda talvez não ia ficar como eu queria assim, eu podia escolher todo o material podia escolher a cor que eu queria, né? e a textura que eu queria e ainda ele vai tá fazendo e ainda ele vai tá me auxiliando e me orientando como que eu vou fazer pra manter depois toda essa cozinha linda e maravilhosa que a gente tanto quer Minha segureza, agora a gente já finalizou a parte de baixo toda a parte lateral aqui do móvel lá na frente, aqui dos lados, na gaveta que a Ana vem pra mostrar como que ficou olha só como ficou lindo olha só a perfeição dos detalhes aqui também, olha só como ficou muito bonito nossa, que diferença, né, Ana? aqui também, gente, olha só a lateral aqui do balcão também do móvel e agora a gente vai mostrar já porque já começaram a parte de cima que era tinha mais expectativa, né? já tá ficando lindo maravilhoso olha só como que ficou lindo, gente eu tô apaixonada por esse negócio aqui, gente agora, gurias e gurias vamos pra parte que eu mais estava ansiosa esperando que era pra ver a parte de cima aqui do móvel ao redor da pia, né? e eu queria perguntar pro Maurício Maurício, tem algum problema de estar envelopando ao redor da pia? quais os cuidados que o pessoal deve ter? quais os cuidados que eu devo ter no dia a dia agora com aqui na pia? não, fazendo o processo certo na curva da pia não tem problema algum, tá? a gente só passa sempre pro cliente evitar de botar dedo, alguma coisa na beirada do acabamento, né? que ela é feita toda a volta dessa parte aqui mas sem problema algum não tem problema nenhum agora, ninguém vai precisar pegar uma fata e ficar mexendo aí com certeza vai dar problema, né Maurício? é, não tem o que fazer, né? enquanto aí não tem como... mas não vai ter perigo da água assim, entrar por baixo nada disso, não vai ter gente, olha só fica muito grudado olha aqui, ó mostra aqui bem direitinho de perto, ó botando o dedo assim por cima, ó não sai do lugar, olha só fica muito bem grudadinho o Maurício faz bem, bem, bem os acabamentos aqui pra ficar bem bem grudado pra não ter problema de infiltração, né? porque essa é a maior medo, talvez a maior dúvida do pessoal que é com relação à infiltração, né? sim mas ficou lindo, gente ah, e pessoal aqui ainda ele vai fazer a parte de cima, né? não vai ficar assim só fez aqui a bancada mas olha só que sonho isso daqui que coisa mais linda ficou até mais claro aqui o ambiente a gente já só trocar só em fazer o envelopamento depois a gente vai pra parte aqui do fogão que também eu sei que o pessoal de casa vai ter dúvidas e eu também então a gente vai esclarecendo isso com o Maurício também a gente vai Com relação ao fogão, gente, olha só, ficou tudo bonitinho, perfeito acabamento aqui ao redor, né? E eu sei que eu tinha dúvidas, né? Com relação a quais cuidados que a gente precisa ter com o envelopamento ao redor do fogão, né? Então, o que a gente precisa cuidar, né? Cuidar pra quando tirar uma chaleira quente em cima, uma panela, né? Pra não colocar em cima, né? Porque aí ele pode tá, ele fica que nem um plástico assim, aí pode enrugar, né? E então, o ideal é sempre que você tem uma tabuinha pra você colocar, pra não colocar coisa quente diretamente em cima do... Adesivo. Do adesivo sobre o calor, né? Aqui em casa a gente gosta de colocar vela pra decorrar, né? E qual foi a orientação que o Maurício lá da EMA me passou? Que o ideal é sempre que eu coloque ela em cima de um cachepô, né? Ou de um suporte pra vela. Então, nunca colocar a vela diretamente em cima, né? Porque ela pode cair e pode acabar queimando aqui em cima o... Adesivo. Adesivo de envelopamento. Ou adesivo de envelopamento. Então, essas coisas que vão manter o envelopamento em perfeito estado. Outra coisa, às vezes a gente quer cortar legumes, né? Sempre pega uma tabuinha pra cortar os legumes em cima. Nunca cortar diretamente aqui de cima. Eu sei que às vezes a gente na pressa quer fazer assim, né? Então, não. Sempre pega uma tabuinha, coloca os legumes em cima e sempre apoia em cima de uma tábua, né? Pra você fazer... Cortar pão também, né? Então, todas essas coisas você sempre vai estar utilizando uma tabuinha pra colocar os alimentos em cima. Aí você corta e aí não tem problema nenhum. Por quê? Porque o que vai manter a longo prazo, né? O envelopamento bonito são esses pequenos cuidados que muitas vezes passam despercebidas. Ah, só hoje vou aproveitar e cortar, né? E às vezes você era demais na força da faca, né? E acaba furando o adesivo. E isso pode acabar prejudicando, então, a funcionalidade dele, né? Pode estragar. Simples assim, né? Então, tomando esses cuidados, isso vai manter muito mais tempo o adesivo em perfeito estado. Olha só como ficou. Deu outra cara aqui pro ambiente da minha cozinha. Parece que eu tô com uma cozinha bem nova. Olha só como ficou lindo. Ficou até mais claro. E super combinou com a decoração que eu já tinha. Então, ficou tudo igualzinho e tudo combinando, né? E eu vou deixar aqui um vídeo, uma foto, né? Pra vocês verem como que tava a minha cozinha antes de fazer essa reforma. E o que eu fiz? Foi só fazer o envelopamento aqui em cima da parte de cima e da parte lateral de baixo, né? E parece que ficou ainda mais, assim, sem palavras pra dizer, pra expressar, tanto que eu gostei. Quando a gente quer, a gente pega e faz. Agora, então, eu fiz só a reforma aqui da bancada e a reforma do bancão embaixo, né? Que a gente trocou. Ainda falta comprar os puxadores, né? Que eu ainda tô decidindo qual que eu vou escolher. Tô pensando em colocar o preto pra combinar aqui com a torneira e com o fogão, né? Pra ficar tudo combinando, né? Aqui também eu vou fazer mais tarde. Depois, mais tarde, eu quero mudar aqui também. Porque eu não sei o que eu tinha quando eu fui fazer a casa. Gente, eu coloquei uma cerâmica bem azul aqui. Então, hoje não combina mais esse azul. Eu acabei pintando e hoje ele acabou saindo com um pouco a tinta, né? Então, daqui a pouco eu vou colocar... Ele já deu uma ideia, o Maurício, lá da EMA, pra mim colocar um outro material aqui pra tampar. Mas isso a gente vai fazer um outro vídeo aí, reformando a parede também. E agora, a decoração. Mas a decoração, gente, eu vou fazer um vídeo. Onde eu vou estar decorando. Vou fazer a nova decoração aqui da cozinha. E por falar nisso, gente, vocês querem que eu faça e que eu compartilhe com vocês um vídeo mostrando a nova decoração aqui da cozinha? Comentem aqui. Eu quero, né? Qual a sugestão de vocês também? Eu sei que vocês também têm bom gosto e gostam de comentar. Comentem aqui que aí eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês. Só sobre a declaração aqui da nossa nova cozinha deformada. Sim, sim. E quando o assunto é mudar e ainda por cima gastando pouco, a gente tem que mudar. A gente tem que realizar, fazer as coisas, fazer o movimento para realizar os nossos sonhos. A gente vai lá, faz, toma de tudo e vai lá e faz e faz a mudança. Realiza esse sonho que a gente tem pra realizar. E esse sonho não seria possível sem a ajuda lá do Maurício da M.A. Comunicação Visual. Inclusive, gente, eu vou deixar o contato dele lá do Instagram, do WhatsApp dele pra vocês. Se vocês querem fazer uma mudança na casa de vocês, fazer esse envelopamento maravilhoso, de alta qualidade, é só chamar o Maurício que ele vai fazer pra vocês. E eu tenho certeza que ele vai fazer o seu melhor, porque aqui ele fez muito bem, gente. Olha como ficou perfeito isso daqui. Então, gente, eu vou deixar o contato do Maurício aqui embaixo, na descrição desse vídeo, pra vocês entrarem em contato e ele vai fazer coisa mais linda pra vocês. Porque vocês sabem, né, gente? Se não for de qualidade, se não for ótimo, perfeito, eu não vou compartilhar com vocês, né? E ficou lindo! Eu tô apaixonada por isso daqui. Eu particularmente amei, gente. Eu estou apaixonada. E vocês? O que vocês acharam? Olha como ficou encantador isso daqui. E eu só fiz o envelopamento e já deu outra cara. Comentem aqui embaixo que eu quero saber. Se você gostou dessa transformação que eu fiz aqui na cozinha, compartilhe esse vídeo com alguém. Assim, essa outra pessoa também vai se inspirar a fazer alguma mudança na sua casa e na sua vida. Deixa o like, se inscreva no canal da Flor de Camila e ative as notificações. Assim, você não vai perder nunca nenhum vídeo, nenhum conteúdo que a gente vai estar postando aqui na Flor de Camila. E se você ficou com alguma dúvida sobre essa transformação que a gente fez aqui na cozinha, deixa a sua dúvida aqui embaixo nos comentários que será um prazer ajudar você. Tchau! Eu vejo vocês no próximo vídeo! Tchau! Tchau!